Eu começo o programa falando a respeito do combate aos focos de incêndio que ainda existem na fábrica da Cacau Show. Nesta semana nós falamos muito a respeito disso. A notícia foi muito impactante, não apenas para Linhares, mas para todo o estado do Espírito Santo. Bem, há algumas imagens que elas são inéditas, são imagens novas do corpo de bombeiros, porque o rescaldo no ambiente era a alternativa a ser feita e isso foi feito ao longo da noite que passou. E a todo momento essas imagens acabam se repetindo. Veja aí, está desse jeito, viu gente? Quando lá atrás eu falei de ferro contorcido, eu falei do zinco contorcido, eu não estava exagerando. É exatamente isso que você está vendo aí para todo o estado do Espírito Santo. Eu vou mostrar a parte interna também. Olha isso aí. O corpo de bombeiros já consegue ter acesso a uma parte interna. O calor ainda é muito forte lá e tem fogo ainda. Tem fogo, tem muita coisa em combustão dentro da fábrica que ficou. Essa parte aqui era muito mais de produção, completamente destruída, mas há um complexo industrial ali. Então, a loja de conveniências não foi atingida e há um outro setor que não foi 100% atingido, mas eu estou falando aqui de 30% a 40% da fábrica que foi consumido pelo fogo. Eu tenho uma entrevista coletiva, daqui a pouco nós vamos trazer essa entrevista coletiva, porque muito se pergunta pela cidade o que é que vai acontecer daqui para frente. Com os funcionários, tem contratações diretas, são várias, são centenas de contratações diretas na fábrica Cacau Show. O proprietário da fábrica, fundador e proprietário dessa fábrica, reuniu a imprensa ontem para falar acerca disso. E é importante você que é trabalhador, parente do trabalhador, amigo do trabalhador lá da Cacau Show, Fiquem conosco, hoje eu vou trazer essas informações. O que é que vai acontecer daqui para frente? Essa fábrica, afinal, ela vai ser reerguida? O que é que vai acontecer?